8 horas e 10 minutos, estamos aqui próximo da cidade de Itáguaratinga, Itápolis, Sertãozinho, hoje dia 15 de janeiro de 2015, alto posto Guanabara aqui ó, fazer mais o registrozinho aí da cidadezinha aí pra nós pôr no canal aí, tá aí ó, Tayuva 25 km, Bebedouro 42, Barretos 85, e aqui a saída pra Jabuticabau você vê, não aparece um Felipe pra pagar um café aí, quando você tá lá no Susca, você passa por aqui, por Bebedouro, você passa por Jabuticabau, você passa por Itáguaratinga, não, eu passo só que eu não lembro né, o nome de todo mundo, como é que eu vou ficar lembrando aí o nome de 10 mil pessoas ó lá ó, Jabuticabau agora, aqui está em Jabuticabau como é que eu vou lembrar o nome de 10 mil pessoas que moram aqui em Jabuticabau, não lembra o ar condicionado tá travando, pode ver enquanto ele tá umas paradas aí, fica meio fraquinha então fica o registro aí ó, a cidade de Jabuticabau, estamos passando aí na BR aí, meu caboclo é cheio de house estamos seguindo aí, aí ó, Monte Alto, Vista Aleg, Piranguí, Piranguí, Piranguí tá muito quente galera, nossa, 37 graus, tá um firme aqui tem muita galera também que mexe com caminhão aí ó, só mexe muito com laranja, gato é, é tudo né bastante forte pra casa a citrocultura a agricultura em geral e o bovinicultura, né é bastante bastante grande nessa região aqui a estrada tá boa, pedagiada sinalizada nas nos conformes e as plaques tudo em ordem em princípio e nesse tipo de estrada aí, é a pessoa que abusa, né então os acidentes mais graves aí então tá bom galera, vamos na paz com Deus vamos deixar a estrada aí, cidade de Jabuticabau ele tá no Sertãozinho tá Guarantiga e a galera aí meu amigo Rafael Gonçalves aí, que mora em Barretos vai ver que já não tá escondido debaixo da cama uma hora dessa já guarão, velho vou te pegar, viu gordo vou te pegar e te espero e aí